Música 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 O que é isso? Eu sabia que esse jeito é doido Eu sabia que esse tipo de futebol é o que eu estou fazendo Gabea, Amuandapo De Vrason Wamexako, Peter Chorobi Dois Maniozo, Rather Francis Nkonda Zavuta Tukuli free kick Uwayamba mbambu mbidao, uwayamba matem Anaziba kapaka eka nyamata meneo Francis Nkonda Ababa mbida walua mbambu Jibamu kapaka jibana mujinyita Ndei timu iliose, uki kapokia Kujadisi mbidao jazuhi na kwayamba Aka uki na kwayamba, if they are faced on the ball Ata kubanga control tempu ya kemu Ata kubanga kontrol tempu ya kemu Ata kubanga kontrol tempu ya kemu Ata kubanga na apesa chikoli Ndi simina kubanga, ajabata meneo Ajabata yuti songo kumasa nyamata wanra Kutasa ataye mbida, kumasa wapese mwansanga Mbambu mzumezu kufuniga, chikawo jazuhi Ndi maro, abu ino kai uwo Chifukasabi zama flikiki ambiri Christopher John Banders day Kumanso pali Dario Meio Kuuza na zo chita Sendo kudzeo kutawakulanko na jiburiki Sikamina jizungu Kuma kuku Mozambiki plibe jizungu Christopher John Banders Kumbanga kubanga Let you breathe and go Chikwani mbambande Flikiki ambambo kumbiri mpampu Kukipa kungo Ndi maro, ndi maro, ndi maro Anyamata wanra Scott of God Anaswa bomba nyamata What a brilliant go Uso kena kwa nyamata Ayuti songo Nyamata mene Wamba kukuma kwa mbiri Zikuali ndati hizi Zima zizimusa You can blame Anyamata wanra Mwina ungo Blehma kutu anagona Kuma yukano Only kunga chumlecha Mene wamenya bomba Mene yo Kutia anawelenga Na yuso jibua Anagona Anagona Wazindigila Eee Tukona bakwanu Utapeso kakutu ulipanja Aguba Al one card Jays number 22 Januari We are going to have a confirmation A grass cutter Wapansi Umavuta kwa mbiri Wapansi umavuta kwa mbiri Mpira wapansi Umavuta kwa mbiri Bomba li mene licharo Sumari embekeza Kulirifika membo Maembekeza Tazi menye mpira Otu uluse pao Upide mwamba Ikei chongo Uluse pao Pumwe po bomba Upida kumene kwa kipa Sama embekeza What a beautiful goal Chikori chongo Mwambi First goal of the tournament First goal of this match Coming in from Chess number 22 For you disongo Januari O Grass cutter Big shot Using that chance From a free kick One nil Confirmation Mwambi Januari O Damina Anaswa bomba Mene licha Kusisi musari Ese Kutiko Disakalamodani Nitaunena mwina Masapota Inastana One Kutiko Nitajidika Nchali Omabuino Television Aonansu Kutiko Kutiko Sajidika Pamele Pajansotero That was a beautiful goal That was a stana Eklaka Kuhusu Ampira Kutiko Kibar Aswejo Una misira Mwina Akumbu Kira Amai Kumuzuri Apa Ndilidi Kunchido Kufesi Kuzidelo Kuzi Wawagany Wazibweteka Wakumananaz Wulichatipu Yamasura Galo Tinu Yudisongo Kumasura Zingwe Elastic Asamange Nswe Yai Balibu Mena Mbeke Zawidizmen Zikwe Zawidika Wisdom Mpenganjira Kungu Otulutza Eka Eka Another Subcision For Yudisongo And This is Emmanuel Mandiranga Making his debut From Zimbabwe Emmanuel Kumbasa So Tega It starts With a dream Dream Arinima Sompanya Fishon Iripo Ayamba Kuchita Tawana Matima Kuzimbabwe Matima Kuzambika Kukweda Kuzambika Kuzambia Kuzambika Kuzambia Kuzambika Zambia o entertain you disongo here comes disongo blocked by get away by gabia oh ha 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 corner kick ca pression tana bella ca pression mafuna ulimpira meja minumaka pangekrie umauta wana from far umapiga mpanga na kona umapida pa kolo pakebomwe unanazulanya matamini wa iod umapanga atakibu ino kwa ambiri fauna peza chansa na musikira kuma suudana utaya mpanga na nawaikan kati ati starting into that corner cj pakati ponso akwani kakumeni kakumeni asajikulu kwa ambiri noanda ni captain wa malawi ena awa akumeni anawa agina masambawa saada idane polu kuskwadi ya malawi the experience plays a philippic law muscle ampere and experience yambiri kwa ambiri cj banda one nil beau januario is a hero of that goal with that brilliant free kick sending the opposite direction to richard chipua the zimbabwean tinutenda muriam and mark harrison wonders is brilliant but today they are losing this is the substitute goalkeeper william story william story looking very furious with the 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 Obrigado por assistir O que é isso? O que é isso? Dario Maio Scoring from the near angle That's near post Gokipa was there The strike was there A brilliant Como a pena Gokipa, umanyuoseka kwa mbira Kwa kume unambari ake umwe Chumeneu wabanganyu madame na uja Andi composure Great thing, control yabwini Nde sana, tane kari ni maanta Waupampira, wameyanga na Gokipa Waupampira, wameyanga na Gokipa Saka napitako, Gokipa Kungo yama, kungo yangana, ubeleza mungonde Chikweji mene mungangu, mbule Magudu wapese kaponji yeka Kuma otherwise that goal Is a goal from a professional player A brilliant goal, emene wachinyai Ako kuziwa chimena kumabanga Chimena kumabanga, striker Kungo joka banja, uga wiga mpira Kuma uja kutitaka ano, oda Richard Jivua Adada wakulu, saga nafikiraku Kungo yangana, kutiinde Nazuwa na zaka zambini Kuma mwina is, za jile ndo Ndi zirole seduce, ita ndi pwanya Ndiye mumagamba, atimagamba, kuti 2020 Wanderers, nda guonja 2-0 Ndi UD Songo, this time around Same competition Kukwane ganso kuti Wanderers Iliba 2-0 pwanya, muna kanga ni malose Eh, eh, ndi guonja, ababa sinabanga improve Kujegi na 2020 Leading the table of the 2023 Precision International Bonanza After winning it 2-0 And full-time UD Songo 2 Maiti mkuu Wanderers Ndiyo Kukwane Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você parece que tem problemas muito no midfiel, particularmente quando você colocou um número de jogadores, incluindo Manonso Junior. Eu tenho que ser honesto com você, Alfre é um dos melhores passos da liga, sem dúvida. Ele controla o midfiel. Mas todos precisam de tempo, então eu tive que fazer mudanças. E nós estamos jogando três jogos em três dias, então você tem que fazer mudanças. Você tem que ser aceitante disso. E você sabe que quando você está fazendo mudanças, as coisas são disruptivas. Então, é assim que é. Então, a sua abordagem será diferente de hoje? A abordagem será o mesmo, mas o pessoal será um pouco diferente, porque eu tinha jogadores na mesa que não jogaram hoje. Então, alguns jogadores vão jogar amanhã. E é por isso que nós rotamos os jogadores em half-time, porque eles vão ter que jogar amanhã também. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Qual é a escolha? Primeiro, eu fico, primeiro, eu fico com o resultado, porque é o nosso primeiro jogo. Você tem apenas 15 dias na pré-season. Não é fácil vir aqui e jogar como a equipe jogou hoje. Nós não estamos muito bem. Nos processos, como o técnico, não é suficiente. Mas agora, nós tentamos usar esse torneio para alcançar nossa performance. Eu estou aqui para esse jogo. E então, amanhã, no 12, Nampoula, para continuar nosso trabalho até nosso objetivo. Você mudou de forma diferente, particularmente na segunda-half, comparado com a primeira-half. O que vingas você observa em sua opinião? Quando nós fizemos os mudanços na segunda-half, é dar a oportunidade aos nossos jogadores, porque nós temos novos jogadores na equipe. Na primeira-half, nós colocamos 11 jogadores na última temporada. E na segunda-half, nós tentamos dar a oportunidade aos nossos jogadores. E então, o jogo mudou totalmente. E nesse caso, esses jogadores estão todos bons. E aí, eles viram para ajudar o equipe. Eles mudaram o jogo na segunda-half, quando eles vão para o campo. E aí, eu estou com isso. 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 E aí, eu estou com isso.